Olá, a nossa convidada para o MPSP+, é a promotora Fabiola Sucasas, do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Eu e ela vamos conversar acerca da Lei Maria da Penha, talvez o instrumento mais importante do ordenamento jurídico do país para o enfrentamento à violência de gênero. Doutora, a Lei Maria da Penha está completando 16 anos. Que cenário existe hoje no Brasil em relação ao fenômeno da violência de gênero, doutora? Oi, Cláudio, muito obrigada por participar do programa MPSP+. Então, vamos lá, mês de agosto, aniversaria à Lei Maria da Penha, 16 anos. Ou seja, nós temos 16 anos de luta pela igualdade de gênero. Então, o primeiro ponto que nós podemos considerar que foi um ponto fundamental foi abrir para discussão, para descortinar as diversas formas de naturalização da violência contra a mulher no ordenamento jurídico brasileiro. E achei muito importante quando você me pergunta a violência de gênero, porque é isso aí, Cláudio, a palavra gênero está na definição do que é violência doméstica familiar contra a mulher. Então, o que representa? Representa o descortinamento de várias formas de violência que sempre implicaram numa tolerância do Estado a esse tipo de comportamento, né? Que levou o Brasil ao quinto lugar do mundo de feminicídios e que ainda leva ao Brasil a um número muito grande de violência física, de violência sexual, de violência psicológica, de violência patrimonial e de violência moral, que são as formas de violência. Então, além do primeiro ponto, né, de descortinamento dessas mais variadas formas de violência, da inclusão de gênero, como uma palavra jurídica dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela também implica em levar o enfrentamento desse tipo de violência para uma questão de violação a direitos humanos, quer dizer, uma questão de reconhecimento de que a violação aos direitos das mulheres é uma violação a direitos humanos, sem dúvida, e que o enfrentamento deve ser de caráter multidisciplinar. O que isso significa? Que as políticas, elas devem ser transvestais, né? Nós devemos, eu gosto muito de dizer, Cláudia, que nós trabalhamos com os quatro pilares do enfrentamento à violência contra a mulher. Quais são eles? É preciso proteger a mulher, é preciso assistir a mulher em situação de violência, mas também é preciso prevenir a violência e também buscar o recrudescimento das penas, o recrudescimento das respostas. E aí é aquele termo que a gente utiliza, que é o combate, propriamente dito, que está dentro da vertente do uso do direito penal, propriamente dito. O que eu posso dizer nesses 16 anos? Logicamente que essa lei, ela demorou muito para ela ser reconhecida como uma lei constitucional, para ser reconhecida como uma lei que não viola o princípio da igualdade, né? Foi apenas em 2012, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nesses 16 anos, apenas em 2012, que começamos, de fato, a operacionalizar essa lei para repudiar os argumentos de inconstitucionalidade dela. Certo. A partir de então, diversas outras frentes de repúdio à lei vieram, como, por exemplo, o argumento da insignificância. Nós tivemos não só o argumento da insignificância como um grande obstáculo para a efetividade da lei, como também diversos argumentos para invisibilizar as medidas trazidas pela lei. A exemplo das medidas protetivas de urgência. Uma das questões que mais eram debatidas nos bancos judiciais era o fato de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência não implicavam no crime de desobediência, né? Resultando em que? Na necessidade do legislador criar um crime próprio. Aliás, é o único crime da lei Maria da Penha. E depois disso, muitas mudanças vieram, não só na lei Maria da Penha, mas em outras legislações que guardam relação com a violência de gênero, não só a violência doméstica contra a mulher, mas a violência de gênero, e que vieram aí descortinar outras formas de violência. Perfeito, doutora. Em relação à questão da violência psicológica, que agora é tipificada como crime, o que a senhora poderia nos explicar sobre essa questão, doutora? Bom, o que eu posso explicar é que a violência psicológica considerada como crime é aquela violência que visa causar dano emocional à mulher mediante ameaça, constrangimento, ridicularização, humilhação, de forma a que prejudique a sua autodeterminação. E esse crime é um crime que veio, ele vai completar um ano, né? A violência psicológica também se traduz em perseguição, que é um outro crime que também foi introduzido no Código Penal, que é o artigo 147-A e o 147-B. Mas as denúncias em relação ao crime de violência psicológica ainda são muito tímidas, ao passo que em um ano, mais ou menos, o Ministério Público de São Paulo tem mais de 450 denúncias de stalking, que é a perseguição, no caso da violência psicológica, nós temos apenas cerca de 74 denúncias. O que a gente pode concluir sobre isso? Ou que ainda existe uma falta, uma falta, ainda não existe uma compreensão adequada de como que é a apuração desse crime, isso nós podemos até dizer que falta uma escuta qualificada para apurar detalhadamente qual foi o tipo de conduta que gerou esse dano emocional, eventualmente causando aí, desestabilizando um comportamento da vítima, sua sensação, o sentimento de autoestima. Ou os crimes não existem, na verdade eles existem. A violência psicológica é aquela que caminha com todas as outras formas de violência. Tanto que a Lei Maria da Penha, Cláudio, coloca o sofrimento dentro do conceito da violência doméstica familiar contra a mulher. Isso significa que é um caso de saúde pública e que esse sofrimento vai ter alguma consequência para a saúde da mulher. Ou um dano emocional, ou um prejuízo à saúde mental ou física daquela mulher. Ou seja, são impactos à saúde e que vai prejudicar o seu desenvolvimento, vai prejudicar as suas decisões. O que nós gostaríamos, né? Nesse mês de agosto, nós lançamos uma campanha chamada Toque de Amiga, que visa justamente encorajar as mulheres a denunciarem mais, mas também conscientizar ao sistema de justiça, ao sistema de segurança, a investigar adequadamente esse tipo de crime. Porque a violência psicológica, quando nós... É um instrumento de interrupção do ciclo de violência, do relacionamento abusivo. Por isso que o legislador trouxe. Quer dizer, antes não existia esse crime. Então, nós aplicávamos, ou levando para um reconhecimento de uma lesão corporal, com o dano à saúde da mulher, exigindo uma série de laudos, uma prova difícil de ser obtida, né? Ou, muitas vezes, levava ao arquivamento ou uma simples contravenção penal. Agora, tudo bem, o legislador veio com maior recrudescimento, mas é preciso que essa lei pegue. Assim como a lei Maria da Penha pegou nos seus 16 anos, nós precisamos que o crime de violência psicológica pegue, para que a gente consiga interromper os ciclos da violência, e fazendo assim, a gente previne os feminicídios. Perfeito, doutora. E como a vítima da violência psicológica pode detectar que ela está sofrendo violência psicológica? Que eu suponho que ninguém, um dia para o outro, acorda e vai praticar o feminicídio. Ele já antecipa esses sinais? Exatamente, você foi perfeito. É até importante dizer que a lei Maria da Penha não fala apenas de violência doméstica e familiar contra a mulher em relacionamento íntimo de afeto. Trata de outras formas de violência. O feminicídio doméstico, ele é reconhecido dentro de um relacionamento íntimo de afeto. E nesse relacionamento íntimo de afeto, a doutrina, a psicologia, já traça um perfil de como essa violência se estabelece em uma relação tida ou como abusiva. E aí que vem toda aquela teoria sobre o ciclo da violência, de como que esses ciclos se estabelecem, como que essas tensões se iniciam, como se descortina a ideia de que o carinho, de que o cuidado deixa de ter aquele desenho de afetividade e passa a ter um retrato de controle, um retrato de isolamento, um retrato de humilhação. Sai daquele cenário do ciúme, que muitas vezes é visto como um valor, e passa a ser entendido como uma prática abusiva de implicâncias em sofrimentos psicológicos. E aí é importante destacar que dentro desse complexo de relações, dessa tensão que cresce, que vai se estabelecendo numa relação, ela vai evoluindo para outras formas de expressão dessa raiva, desse ódio, dessa vontade. Na verdade, a gente fala que violência doméstica é uma forma, é uma expressão de impor poder. Então, esse poder do exercício sobre o corpo, a autodeterminação da mulher, se transforma num ato de violência. Essa explosão de violência pode se estabelecer desde uma violência psicológica até uma violência física, até uma violência sexual. Nós dizemos que essas violências físicas, do início de um relacionamento abusivo, pode-se iniciar com tapas, com empurrões, com beliscões, às vezes com práticas que não necessariamente deixam marcas, né? E justamente para impor este poder, para impor o que a gente fala de uma cartilha de um comportamento adequado que foi socialmente construído para que a mulher ocupasse esse papel dentro de um relacionamento íntimo. E muitas vezes, doutora, se a senhora me permite, a mulher, ela se vê ali meio sozinha, né? Nesse cenário, não sabe o que ela pode fazer, com que instrumentos que ela conta para sair dessa situação. Eu lembro que recentemente, a senhora, Procurador-Geral de Justiça e outros colegas das senhoras, foram a uma estação de metrô, né? Entregar panfletos sobre a Lei Maria da Penha, sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, que protege as mulheres que obtiveram medida protetiva no judiciário contra os seus companheiros, né? O que me leva a crer que falta informação para as mulheres. Aliás, a senhora, mais do que ninguém conhece, um projeto do Ministério Público que utiliza os agentes de saúde, né? Para levar a informação para as mulheres. Esse é um problema? As vítimas, em potencial, não sabem como agir, a quem recorrer, o que é que elas podem fazer para sair desse ciclo de violência? Uma das frases que eu mais gosto de dizer, você não está sozinha. E essa frase é uma frase que, justamente, expressa, né? é o quanto o poder público deve estar comprometido a contribuir para que essa mulher saia desses ciclos de violência. Então, quando ela se insere, porque o próprio isolamento, o silenciamento, fazer com que a mulher se sinta sozinha e solitária, é um instrumento que o próprio agressor se utiliza para impor o seu poder sobre ela. A questão é o seguinte, que muitas vezes, essas ações, elas causam muita confusão mental. porque essas ações visam também que a mulher se sinta culpada por aquela violência. Então, a gente diz, a culpa não é da vítima, você não está sozinha. Então, o que cabe ao poder público dentro das suas mais variadas obrigações? Cabe descortinar, desnaturalizar essas várias formas de violência, mostrar que a culpa não é dela, que existe, que é importante que ela falhe, que ela quebre o silêncio, que ela denuncie, mas não basta só isso. Porque enquanto ela fala, enquanto ela quebre o silêncio, deve haver alguém que a escute, que a ouça e que lhe entregue oportunidades para sair daquele ciclo de violência. E o Ministério Público cumpre esse papel. E o guardiã, Maria da Penha, é um dos mais importantes instrumentos para isso. É uma política pública que foi estabelecida dentro das várias obrigações do Estado, não só o Ministério Público no seu campo de articulação, mas a união aos municípios e ao Estado em prover a proteção das mulheres, em obrigar a que o Estado, de fato, venha a garantir a proteção das mulheres. Como? Então, se a lei prevê medidas protetivas, o juiz vem e coloca obrigações ao agressor para que ele se afaste do lar, obrigações para que ele não se aproxime dela, para que ele não tenha contato dela. Até essa obrigação de fiscalizar vai depender da vítima, não dá para exigir da vítima, mas essa obrigação, ela vai ter que denunciar a violência, já estar em uma situação de muito sofrimento e muitas vezes ela não sabe qual é o nível de perigo em que ela se encontra. Então, lógico, Cláudia, a gente precisa que as políticas de fato contribuam para que essas medidas sejam eficazes. Ou seja, o projeto Guardia Maré da Penha insta a que guardas municipais façam visitas regulares às casas das mulheres de forma a avaliar o risco que elas se encontram. Aí também tem a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, se você quiser a gente também pode falar sobre ele. Doutora, talvez valha um programa específico sobre esse ponto que a senhora acabou de abordar, mas eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal, vamos dizer assim. Se dependesse da promotora Fabíola Sucasas, única e exclusivamente, 16 anos de lei Maria da Penha, o que nós vamos alterar na lei? Se dependesse só da senhora, o que a senhora mexeria? Onde é que a gente precisa avançar, doutora? Acho que precisa estabelecer um teto mínimo orçamentário para o poder público de fato realizar tudo aquilo que a lei prevê. Sem orçamento nós não temos nenhuma política e essa garantia tem que estar prevista na lei porque até então nós não temos aí, nós temos sempre que correr atrás do prejuízo, sempre depender da boa vontade e na verdade nós estamos dentro de uma luta que não é uma luta de um mandato de XYZ, é uma luta de governo, aliás, é uma luta de Estado. Então, assim, esse limite mínimo orçamentário que garanta a realização das políticas é fundamental. Nós ainda não temos delegacias de defesa da mulher suficientes. As delegacias de defesa da mulher não são suficientes sequer em termos de recursos humanos. Nós não temos uma política de saúde adequada. Nós não temos a capacitação, a lei Maria da Penha fala da capacitação permanente, obrigatória, nós não temos. Diz-se ainda que a lei Maria da Penha não foi criada, por exemplo, para as mulheres indígenas, para as mulheres trans, porque ela não prevê políticas especializadas para esse público. Então, além desse orçamento ter que se comprometer com aquelas políticas que já estão previstas na lei, nós temos o serviço de atendimento aos homens agressores, a necessidade de que a educação se comprometa de fato com essa temática, a questão da interseccionalidade, as mulheres negras, elas são as mais atingidas pela violência doméstica. nós temos instrumentos que ainda não são efetivados de fato. Então, assim, a capacitação permanente em todos os serviços, a existência de serviços especializados, a existência de casas de passagem, a existência de auxílio aluguel para as mulheres, a que as medidas protetivas elas se tornem de fato uma realidade fiscalizada, com uma fiscalização que venha não só apurar o risco para evitar os feminicídios, mas que venham a prover o que as mulheres tenham vida digna a partir da interrupção das situações Ou seja, tudo demanda recurso orçamentário, sem dinheiro não há política pública. Demanda, Claudio, e assim, isso eu gosto muito de enfatizar, porque existe um sistema de justiça, existe um sistema legislativo, existe o poder executivo, a lei fala em que as políticas devem ser feitas de forma articulada entre todos eles. Muitas vezes nós, Ministério Público, fazemos essa articulação, mas quantas vezes as portas não foram fechadas por falta de recursos e nós tivemos que buscar através de outras formas, através de parcerias, quando na verdade nós percebemos que existe uma negligência à obrigação do Estado brasileiro que se comprometeu mediante tratados internacionais a repudiar e a eliminar qualquer forma de violência. Eu quero dizer só uma coisa, Claudio, de 16 anos de lei Maria da Penha, a gente comemora porque nós temos uma lei muito forte, uma lei que pegou, uma lei que mudou a consciência das mulheres, dos homens, da família brasileira. Mas é uma lei que precisa mudar não só a consciência, ela precisa mudar comportamentos. Perfeito. Doutora, quem sabe se nós tivermos a oportunidade daqui a um ano tratarmos do 17º aniversário da lei Maria da Penha, o cenário já seja outro. Eu agradeço muito a gentileza de a senhora ter aceitado o nosso convite para essa entrevista e até uma próxima oportunidade, doutora Fabiola. Muito obrigada à disposição, até uma próxima oportunidade, só trazendo uma frase da própria Maria da Penha, a vida começa quando a violência acaba. Sem dúvida, mas o agradecimento principal é para você. até a próxima edição do MPSP+, muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram MPSP Underline Oficial Twitter MPSP Underline Oficial e Facebook MPSP Ponto Oficial MPSP 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 MPSP